Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Vamos ficar por dentro de tudo que rolou na internet? Então inscreva-se e compartilhe. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Itamar Serpa, que é fundador e diretor da Embeleze, passou por uma cirurgia no último final de semana. Ele se recupera bem, e quem esteve ao lado dele é a influenciadora digital Monique Elias, que usou seus stories para falar sobre ataques que estava recebendo. E inclusive envolvendo pessoas que são contra a Antônia Fontenelle no casting do marketing da marca. Olha só. Gente, olha só. Aproveitei que o Itamar foi fazer fisioterapia, que graças a Deus ele saiu do CTI. E eu estou aqui sozinha no quarto para fazer um stories. Eu sempre que venho aqui no Instagram, eu gosto de trazer coisas positivas para vocês. E eu não quero transformar isso aqui no muro das lamentações. Mas eu fico muito triste com o julgamento das pessoas e o quanto que elas são infelizes. Eu sei que eu já não deveria mais ter a idade de me importar com certos julgamentos. Mas é muito difícil, às vezes, ter que lidar com a tristeza alheia. Ter que ler, sabe? No auge da minha idade e do tempo do meu relacionamento, eu sou uma cuidadora de idosos, é muito ruim. Sabe? É infeliz demais ler um negócio desse. Porque se eu fosse uma interesseira aproveitadora, agora era a hora de eu largar o meu marido. Por quê? Já estou bem de vida, tenho filhos, viveria como umas e outras de pensão. Mas aí não. Se eu estou aqui cuidando dele, vivendo, entendeu? Como se deve viver uma esposa honrando o meu casamento, aí eu sou cuidadora de idosos. Então, o que eu venho pedir? Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Se coloquem no meu lugar, tá? Todas as vezes que você pensar em proferir uma palavra para alguém, se coloca no lugar dessa pessoa. Primeiro, eu não quero ser chamada de cuidadora. E o Itamar não quer ser chamado de idoso, ainda que ele seja. É muito triste. A gente está aqui comemorando a vida. Ele acabou de vencer uma etapa que estava sendo muito difícil. Há anos que a gente vem batalhando, sem descobrir o problema que ele tinha. Aí eu tenho que me deparar com esse tipo de leitura. Pessoa vem debochar de mim. Pelo amor de Deus, se coloquem no meu lugar. Todas as vezes, entendeu? Hoje eu comecei a agradecer a Deus a vida triste que eu tive e a infância difícil, sabe por quê? Isso me humanizou. Eu não teria coragem, jamais, no Brasil de alguém, para escrever ou preferir um tipo de palavra que coloque a pessoa para baixo. Que faz ela se sentir pior. Então, pelo amor de Deus, sabe? Esse é o tipo de pessoa que é bom, às vezes, você ter que ler essas coisas. Porque é o tipo de pessoa que você não quer se transformar. Não escrevam mais isso para mim. Ou então, quando sentir vontade de ter esses sentimentos infelizes, que é natural no ser humano, tenta se colocar no meu lugar. Como que você se sentiria lendo esse tipo de coisas? Isso é muito... Outra coisa que eu quero falar aqui, tá? Muito sério também. Parem com esse negócio de Antônia, que é a embeleze homofóbica. Que Antônia é isso, que Antônia é aquilo. Eu não tenho nada a ver com o marketing da embeleze, tá? A embeleze não é homofóbica. Eu não sou homofóbica. Eu não tenho... Logo eu, uma pessoa que sofre preconceito, vai ter preconceito? Se eu tiver algum preconceito, seja lá qual for, eu na hora vou querer lutar contra isso. Porque eu não acho justo. Uma sociedade justa não é preconceituosa. Então, vocês que... Vamos dar um exemplo. A comunidade LGBT, que passa a vida inteira guerreando. Vocês sofreram tantas coisas, porque eu sei que vocês sofrem. Aí vocês querem pagar os outros na mesma moeda? Vocês querem brigar com o outro, tirando o trabalho do outro? Por que vocês não celebram amor? Por que vocês não mostram pra pessoas que uma sociedade justa, ela se faz com amor, com igualdade? É tratando, se trata de igual o outro, tirando o trabalho do outro? Ou então, colocando uma empresa contra a parede pra tirar o trabalho alheio? Eu não acho isso justo. Mas parem de me cobrar. Se vocês acham justo, se vocês acham que devem fazer isso, vocês têm que ir lá cobrar da embeleze. Eu não tenho o que fazer. O Itamar já bateu o martelo, disse que Antônia não vai sair. Eu tenho certeza, o Itamar é tão justo, ele é tão bacana. No dia que ela fizer algo real, ele vai ser a primeira pessoa a se posicionar contra ela. Agora a gente podia se unir e celebrar o amor, ao invés de ficar nessa briga, nessa birra, sabe? De ficar um contra o outro. Pelo amor de Deus, não me perseguem. Felizmente o procedimento foi um sucesso e ele já está em casa. Melhoras. Icabi Ferreira respondeu a pergunta de alguns dos seus seguidores e falou sobre Instagrams de fofoca. De 0 a 10, o quanto te irrita quando instas de fofoca posta sobre você? Ela respondeu que não sendo mentira a distorção do que eu fale, é zero. E Estevam, do canal Estevam Pelo Mundo, apareceu super emocionado nos stories, chorando, falando sobre realizações e alcançar os seus sonhos. Eu arrisco dizer que vem uma grande novidade por aí. Ficaremos de olho. É tão bom rever a família, viajantes. Eu quase não vi minha família esse ano. A gente viu muito pouco. Fiquei agora três semanas viajando. Voltei, vou passar umas horas com eles. E vou ficar ainda mais um bom tempo sem vê-los. Gente, eu não estou chorando de tristeza, pelo contrário. Estou chorando de alegria, de felicidade. Eu estou com o mesmo frio na barriga de quando fiz o meu primeiro intercâmbio. Aquela mesma sensação de que eu sei que vai ser incrível, sabe? Que tem uma coisa muito incrível por vir. Vou realizar um sonho, viajantes, que desde criança eu quero realizar. E vai acontecer. Isso torna um real. A gente corre atrás, a gente acredita na gente e as coisas acontecem. E nesse final de semana, aconteceu o aniversário de um aninho de Chloe, filha da Ká, do Dicas da Ká. Acontece que a decoração do aniversário deu o que falar. Muita gente comentou na internet que parecia tudo, menos festa de um aninho. Essa pequena polêmica aconteceu no Instagram da Vi Rocha, que inclusive respondeu a uma de suas seguidoras, que questionou se ela estava grávida. Ela respondeu que não. Esses boatos aconteceram por causa desses stories que ela postou nas suas redes sociais, onde estava com a mão na barriga. Mas era só uma brincadeira. Ela não está grávida. E Gabi se envolveu em uma grande polêmica nesse final de semana. Isso porque ela acompanhou o saldo em um dos shows da banda 144K. E segundo alguns internautas e pessoas que estiveram no show, ela estava com a cara bem fechada durante a apresentação do marido. Alguns disseram ainda que ela foi bem mal educada com uma das pessoas que trabalhava no local. Nos comentários da última publicação dela no Instagram, não se fala em outra coisa. Um internauta chegou a dizer o seguinte. Alguém dá um chá de realidade a Gabriela? Não é porque está grávida que tem que ficar brigando com as pessoas que estão prestando serviços. Estar grávida e enjoada é uma coisa. Mas ficar procurando confusão e ficar de cara feia para as fãs pedindo foto é totalmente diferente. Observação. Eu estava presente no show. Essas foram as maiores alegações. De que Gabi estava com a cara fechada, reclamou das fãs que queriam tirar fotos com o Saulo e ainda foi mal educada com uma das pessoas que estava trabalhando na produção do evento. Depois, uma pessoa que estava com a Gabi negou tudo isso em um Instagram. Uma pessoa que estava com a Gabi falou sobre o assunto e saiu em defesa dela. Ela reclamou com o cara da câmera porque ele estava o tempo todo passando com a bunda na nossa cara. E ali não era lugar dele passar. Ele pisou e se jogou em cima da gente. Então não vem falar besteira se você não sabe o que aconteceu de verdade. Não é porque você viu alguma coisa que pode sair comentando por aí. E ela vai para os shows para prestigiar o marido dela. Como qualquer um faz com seus maridos cantores ou atores. O cara estava real machucando e desrespeitando a gente. Queria que a Gabi fizesse o quê? Pedisse desculpas para ele por ele estar machucando a gente? Você acha mesmo que a gente não tentou falar direito com o cara? Não sai falando coisa que você não sabe. Não é porque ela é uma pessoa pública que tem que aguentar gente igual a você. Falando mentira da vida dela. O vídeo que eu mostrei agora há pouco está no Instagram Subcelebrities. E esses comentários também estão printados por lá. Gabi ainda não falou publicamente sobre o assunto. Mas como eu disse no Instagram dela a polêmica está enorme. E a confusão da história envolvendo Letícia Almeida, Saulo Ponce e Jonathan Couto ganhou mais um capítulo. Dessa vez Saulo desistiu de ser pai de Maria Madalena. Filha da Letícia com Jonathan. No caso o cunhado do Saulo. Na certidão de nascimento da menina. Isso foi segundo a advogada do rapaz que foi protocolado uma petição para anular a paternidade. Procede sim. O Saulo protocolizou uma petição na ação anulatória de paternidade proposta por Letícia. Para que seja retirado o nome dele da certidão de nascimento da menor. Ela falou isso ao UOL. Além disso, Letícia conseguiu derrubar na justiça a liminar que a proibia de falar o nome do ex. E isso eu já tinha noticiado aqui no canal. Para você entender melhor toda essa história tem uma playlist completa aqui no canal falando sobre esse assunto. E você encontra o link aqui na descrição. Bom, agora que você já está entendendo todinha essa treta. Compartilhe com seus amigos. Assim eles vão entender também das polêmicas da internet. Clique em gostei porque é super importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.